Olha só o rei dos animais, tudo parece um gatinho. Esse filho aí é, essa mulher colheu nesse leão, depois de muito tempo eleva. Algumas babás. Outros apontam coisas inacreditáveis. Isso não existe. Como esse que resolveu escalar as paredes do canil. Olha, olha que cachorro fez. Afinal, não é de hoje que esse amor existe. Pode ser, bota a mala e desce. O que acontece é a arrebatadora. Esse cachorro... Olha, olha que cachorro aí, pô. Olha, olha que cachorro aí. Olha. Olha. Olha.